Presidente da FEComércio, como é que você avaliou o veto ou foi mantido 10% sobre o FGTS? Olha, infelizmente o governo mais uma vez não cumpre o acordo, porque o acordo era depois de pagar a conta acabar com os 10% e acaba metendo mais uma vez a mão no bolso dos empresários, criando o imposto desnecessariamente. Qual é o peso desses 10%? Olha, o peso é que todos os empresários, quer seja pequeno, micro, grande, vai pagar 10% e vai inibir ainda mais as contratações. E vai trazer mais problemas para os fluxos de caixa. Quer dizer que se retirasse, aumentaria a contratação? Se retirasse o veto, você teria menos custos trabalhistas e você teria condição de até aumentar realmente a contratação. Além dessa questão, os senhores têm outro tipo de problema com o governo federal? É a cobrança da carga tributária, a redução também é isso? Olha, a cobrança da carga tributária é um problema cíclico que nós temos há muito tempo. E eu acho que está difícil de se resolver. O governo cada vez quer arrecadar mais, mas infelizmente gasta muito mal e não dá para a sociedade o atendimento das necessidades básicas. O senhor viveu em boa perspectiva fechar o ano a economia brasileira? Olha, a economia brasileira, especialmente a cearense, que tem conseguido crescer e fazer com que o PIB cresça acima da média, deve fechar o ano numa situação razoável, mas nós poderíamos estar em situações muito melhores. O dia das crianças vem aí, o comércio, como é que está se preparando? Olha, o comércio, como sempre, está se preparando, buscando dar condições de compra. O SPC, o CDL, junto com o FCDL, com as entidades, tem buscado fazer um limpa de nome, fazendo com que as pessoas possam me façam os cadastros, se preparando não só para o dia da criança, mas já estamos nos beobró, preparando já para o final do ano. Obrigado.